33 anos do Ceprorgs, Diogo Rossato, presidente da entidade, parabéns Diogo por duas gestões aí à frente do Ceprorgs e por esses 33 anos que são resultado da trajetória de muitos presidentes e de muitas pessoas que contribuíram para isso tudo. O que a gente destaca como principais entregas do Ceprorgs ao longo dessa trajetória? Bom, Glaucia, realmente são 33 anos e até o início da nossa gestão em 2016 a gente teve a sorte, eu diria assim, por estar comemorando os 30 anos do Ceprorgs e agora a gente está chegando na reta final da gestão porque foram dois anos mais dois anos e agora comemorando 33 anos e como está vendo aí um grande estilo, a gente conseguir manter esse nível de entrega, esse nível de comprometimento da diretoria, de engajamento dos associados, isso nos deixa bastante honrados poder chegar no final de uma gestão. Claro, temos mais seis meses ainda, não podemos cantar vitória antes do tempo, mas acho que o período que a gente trouxe o Ceprorgs até aqui, nós, o presidente, toda a diretoria, acho que a gente se sente muito grato pela participação das pessoas. E lá no início também, voltando um pouquinho, quando a gente falou, no início da gestão, a gente falou muito na questão das pessoas, de valorizar as pessoas, que era um momento que não se falava tanto no termo transformação digital, mas se falava muito na questão de o que poderia acontecer com o advindo da questão da tecnologia e se falava muito no medo das pessoas em perder suas atividades e tal, em virtude da tecnologia. E o tempo vai passando, claro que o medo continua de muitas pessoas, mas cada vez mais a gente vê que sim, a tecnologia, ela substitui algumas pessoas, mas eu acho que ela mais desloca as pessoas do que substitui, ela coloca as pessoas a trabalhar num nível de inteligência, vamos dizer assim, muito maior, e uma dedicação muito maior, necessita de uma dedicação muito maior, isso eu acho que é positivo também, é outro crescimento do ser humano, eu acho que a tecnologia está para ajudar também isso, né? Com certeza, reposiciona os recursos, né? Coloca as pessoas para fazer funções mais estratégicas, enquanto a tecnologia assume tudo aquilo que é operacional e que pode ser automatizado. É, a gente usa... Tem uma analogia muito bacana que é da máquina de lavar, né? Tipo, máquina de lavar, a gente... Tá, a gente lavava... Antes de ter a máquina de lavar, nós lavávamos a mão, então, ah, então nós tínhamos lá pessoas que trabalhavam nossas residências, né? Hoje a gente continua tendo, a gente não faz mais o trabalho manual de lavar a mão, não todas, né? Algumas peças tem que lavar a mão ainda, mas a máquina de lavar não tirou o emprego de ninguém, ela simplesmente facilitou o nosso trabalho do dia a dia. Então é justamente isso, a tecnologia está aí para nos ajudar. E eu acho que é um dos pontos que a gente trouxe aí no trabalho do CEPROGS, é justamente isso também. A gente dá um destaque também para as pessoas e fazer com que as pessoas, as empresas, os empresários valorizem também a mão de obra, o serviço dessas pessoas, porque nós, como empresas de serviço, o nosso maior bem, na verdade, são as pessoas, né? Então a gente tem que valorizar isso também. Então, acho que uma forma de a gente também... A gente faz o nosso trabalho da convenção coletiva, né? Um trabalho que é um dos entregáveis do CEPROGS, um trabalho que tem sido, ano após ano, de bastante sucesso, né? E o que é isso, né? A convenção coletiva nada mais é do que a gente fazer, tentar equilibrar o mercado de forma que os funcionários das nossas empresas sejam valorizados, que isso é uma demanda dos empresários e do empregado. O empregado também quer isso, quer uma flexibilidade maior do próprio empregador. E, às vezes, a gente não consegue fazer isso devido à legislação. Então, acho que o caminho que a gente está construindo, que a gente tem trabalhado, e vale a pena ressaltar, que esse trabalho é feito junto com as empresas que participam, né? Historicamente, o que a gente trabalha na convenção coletiva de trabalho é justamente o que foi construído com as empresas que se colocam à disposição para trabalhar. Então, é importante fazer esse chamamento e pedir para as empresas participem, estejam conosco, assim, nessa atividade, que é muito importante para... É uma das entregas mais importantes do CEPROGS, eu diria. Perfeito, porque as entregas do CEPROGS são feitas por empresários que atuam aqui de forma voluntária, dedicam tempo, dedicam recursos, saem das suas empresas para entregar aquilo que sabem que as empresas precisam e os empregados também. Todo mercado precisa de flexibilidade, de uma economia flexível e disponível para o crescimento. O CEPROGS tem todo um grande mérito dentro disso, junto às entidades nacionais também, né? Um trabalho conjunto que tem levado esse setor muito à frente. Parabéns pelos 33 anos da entidade, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Glaucia, bem, tu pegaste num ponto bem importante, acho que é bem exatamente isso. O trabalho que o CEPROGS faz com a nossa diretoria e presidência e diretoria é um trabalho totalmente voluntário. E é um trabalho de dedicação que a gente, como empresário, e quem é empresário que está nos escutando sabe, o quanto a gente tem que dedicar o nosso tempo para as nossas empresas para que a gente... Porque cada dia é um leão aí que a gente tem que matar, né? Então, a gente está num trabalho intenso nas nossas empresas e essas pessoas acabam dedicando o seu tempo também para estar no CEPROGS, defendendo uma causa bem comum, eu diria assim. Então, há que se valorizar isso, é um trabalho valiosíssimo dessas pessoas. E se a gente parar para pensar a própria, quando a gente fala das contribuições de sindicatos, né? Que é um ponto que a gente teve uma visibilidade nacional em virtude de ser a favor da opcionalidade que veio através da reforma trabalhista e o CEPROGS sempre apoiou esse viés de ser uma contribuição voluntária, né? Por que isso? Porque a gente acredita que os empresários acreditam no nosso trabalho. A entrega que a gente faz é muito maior do que o próprio sindicato, não é por nada que a gente é reconhecido como uma plataforma de negócios. Então, é importante as pessoas terem esse reconhecimento, é importante as pessoas participarem também e as pessoas entenderem que esse trabalho é voluntário e é para um bem comum. A gente hoje atua dentro da economia digital, mas acaba tendo reflexo em toda a nossa sociedade. Então, é um trabalho realmente, e assim, não é só porque eu estou na presidência, mas eu acho que é da gente valorizar todas as entidades que fazem um trabalho voluntário, principalmente, em busca de um bem comum. Eu acho que isso aí é algo que a gente tem que buscar e é as nossas ações em rede, que eu tenho falado muito, que a gente tem que valorizar e tem que apoiar e tem que participar. Porque se a gente ficar olhando de longe, acho que nada acontece. Obrigado pelas palavras e aproveitem o evento. Obrigada a vocês pela atuação. Parabéns novamente. Obrigada, gente.